Toda a gente, ciganita, peiticeira, linda como o sol põe, de Moura, a Vila Viçosa, de Estremosa, Monte Mó, Jornada longa e plenosa, e ela sabia que põe. Os seus olhos desirrantes, magoados sonhadores, eram só desfeirantes, estrelas lebrador. Ai, todos tinha um amigo, como se o páscoa Arturo, de folhão e tente aventura, nos seus olhos pôr do trigo. Ciganita das sombras, humilde escrava, prometia a toda a gente, ricas em felicidade, Tão esquisita, nas orações mostrava, que o povo ficava treino, como se fosse verdade. Um dia na sua lida, de mistério desvendado, Conheci nada a própria vida, nunca soube adiante. No entanto, no seu lavou, surgiu figura imponente, Um moço da mesma cor, mas de raça diferente. Palavras que nunca ouvira, ela ouviu, ela escutou, Fosse verdade ou mentira, a jovem acreditou. Um novo rumo, nova cruz, alcançaria por ele, E lá seguiu atrás dele, como a sombra atrás da luz. E lá seguiu atrás dele, como a sombra.